No estado do Paraná, a Prefeitura de Guaratuba, por meio da Universidade Estadual do Oeste do Paraná, anuncia a realização de dois novos concursos públicos, que têm por objetivo o preenchimento de 722 vagas destinadas à contratação e profissionais, em caráter efetivo. Os interessados em participar de um dos concursos, podem se inscrever no período de 4 de agosto de 2022 a 7 de setembro deste mesmo ano, por meio do site da Unioeste. Vale ressaltar que, ao pagamento da taxa no valor entre R$ 50 a R$ 120, deve ser efetuado até 8 de setembro de 2022. De acordo com o edital de abertura, o certame terá validade durante dois anos, contados a partir da data de publicação da homologação do resultado, com possibilidade de prorrogação por igual período. Acesse nossa loja virtual através do link na descrição, para ter acesso ao edital completo e material para todos os cargos deste concurso.